Olá pessoal, eu sou Mário Franco do meu Cantinho Verde. Através desse canal vou ajudar vocês a conhecer um pouquinho sobre a fauna e a flora dessa nossa maravilhosa natureza. Para hoje vou apresentar as flores do Sansão do Campo. O Sansão do Campo também é conhecido como nome popular de Sabiá. Seu nome científico é Mimosa caizalpinifolia. Ele atinge uma altura de 5 a 8 metros e seu tronco chega a medir de 20 a 30 centímetros de diâmetro. O Sansão do Campo tem espinhos semelhantes a de uma roseira. Floresce de novembro a março. Suas flores são brancas, bissexuais, levemente perfumadas e visitadas por abelhas. Elas se reúnem em panícolas terminais. Panícolas é esse tipo de inflorescência que se caracteriza por um cacho. Espero que tenham gostado. Vamos caminhar sempre juntos. Um abração a todos.